Pessoal, como vocês podem notar, não estou mais no meu habitat natural, naquele cenário velho de guerra, porque está rolando uma verdadeira revolução no sexto round, vai mudar muita coisa em relação à aparência e também a conteúdo. Acontece que o canal, felizmente, teve sucesso, graças a vocês, nos últimos anos, e eu pude investir agora, fazer uma coisa mais profissional, dar de volta a vocês que me aturaram por tanto tempo. Então, peço que me aturem mais um pouquinho, mais duas, três semanas, nesse cenário improvisado, que não é cenário, isso aqui é um lugar, um cantinho na minha casa. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é o que interessa, o que vocês vieram aqui para ver. E eu começo falando sobre a vida de aposentado de Conor McGregor, que não chega a ser das mais duras. Isso porque, enquanto passeia de iate na Riviera Francesa com a família, ele ainda é destaque na lista da Forbes de celebridades mais bem pagas do mundo. E detalhe, tendo feito apenas uma luta em 2020 e zero em 2019. De todo modo, ninguém, nem ele mesmo, acredita que a sua carreira como lutador chegou ao fim, aos 32 anos. Só que no UFC, a situação de McGregor é muito menos glamourosa. Em compasso de espera, ele se encontra de mãos atadas esperando o resultado de Habib Nurmagomedov versus Justin Gaeth, a luta principal do UFC 254. Se o americano vence, tudo muda, pelo status e o poder de mobilizar as massas que tem. É bem capaz de McGregor pular na frente e o UFC negar a revanche imediata a um Habib não mais invicto. Agora, se o russo vence, Dana White não tem como fisicamente obrigá-lo a dar nova oportunidade a um homem que ele detesta. Habib disse hoje, mais uma vez, na televisão russa, que não tem o mínimo interesse em encontrar de novo o irlandês. Em potente, McGregor só poderia aceitar o vencedor de Tony Ferguson versus Dustin Poirier, um cara que ele já enfrentou, ou ficar mais um ano no sofá, esperando o Habib perder ou se aposentar numa luta de despedida contra Jorge Sampiero ou coisa do tipo. Nem Nate Diaz, uma combinação batida, mas que gera grana rápida, porque engaja o público médio americano, tá disponível, porque a revanche com o Jorge Magidal sai em janeiro de 2021. Pior, com nova derrota, Diaz é riscado do mapa, né? Seu valor de mercado desaba. E McGregor também nunca mostrou interesse em pegar o Masvidal. E olha que pepino Dana White tem em mãos. O lutador comercialmente mais bem-sucedido da história do esporte está entre nós, no auge da sua juventude. E o gestor não tem uma luta grande o suficiente pra motivá-lo e fazê-lo gerar dinheiro pra empresa. Acontece que a mais improvável das soluções apareceu ontem à noite, de onde menos se esperava. Isso porque o empresário de Nick Diaz anunciou que o ex-campeão do Strikeforce vai voltar pro Ultimate em janeiro de 2021 e estava pesando, curiosamente, de 74 a 79 quilos. Ora, 79 quilos, a maior marca citada, é leve demais até pra meio médio. Ninguém dessa categoria chega pra semana da luta pesando só isso. E vale lembrar que um Nick em forma bateu 84 quilos pra enfrentar Anderson Silva na sua última participação. Então há duas opções aí. Um, esse peso é uma mentira proposital para atrair uma certa pessoa. Dois, esse peso é de verdade e é pra atrair essa mesma pessoa. E como previsto, o que aconteceu horas depois? McGregor respondeu no Twitter a uma foto dos irmãos Dias treinando com, abre aspas, em fileiros. Senhores, ame ou odeie McGregor vs Nick Diaz com 77 quilos e Nate no corner é um blockbuster. McGregor pode se sentir atraído e confortável pelo fato do Nick já estar com 37 anos e há muito tempo inativo. Pro ego dele vencer os dois irmãos seria uma massagem e tanto. E o Nick também não é maior do que o Nate, eles têm o mesmo frame. Notem que o maior PPV da carreira do Jorge Sampierre como lado A foi exatamente com o Nick como antagonista. Ele faz muito bem o papel de vilão. Portanto, não ficaria surpreso se McGregor e Nick, com a promoção correta, estabelecessem um novo recorde de vendas ou ficassem muito perto disso. E Nick, obviamente, seria pago como nunca antes e de quebra ainda pegaria um cara menor nesse retorno. Essa é a luta dos meus sonhos? Não, mas já adianto que se rolar, vai entreter, porque o Nick é melhor no trash talk do que o Nate. E outra, por mais que exista defasagem de reflexo e velocidade, em 5 rounds é um triatleta praticamente impossível de ser nocauteado. Aí surge sempre aquela pergunta, se não nocautear o cara maior, o McGregor vai ter gás pra nadar em águas profundas? Enfim, se Justin Gaeth não for o campeão linear no dia 25 de outubro, Nicholas Robert é a melhor alternativa que McGregor vai encontrar. Aí, nesse retorno inusitado, o Nick cumpriria um papel muito importante pra empresa. Ele não tá voltando pra ser campeão do mundo, mas pode acabar dando uma levantada monstra no McGregor. Por outro lado, se vencer, vai de luta milionária em luta milionária, com Jorge Masvidal e etc. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa possibilidade de McGregor vs Nick Dias? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, ainda no cenário antigo, eu falei sobre a aberração da natureza que é a lista Iroverin. E pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Rechado, grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.